Essas são 5 coisas que você muito provavelmente não sabe sobre o universo do Dead by Daylight. Sim, o DBD tem lore, meio escondida, mas tem. E a primeira curiosidade é sobre os chamados overlaps. Você já se perguntou como a entidade, o ser cósmico que controla o universo do DBD, rapta as pessoas de diversos mundos. Antes era conhecimento comum que a entidade ia lentamente corrompendo a mente das pessoas, mas nós não sabíamos exatamente como ela fazia isso, até que no Tommy 8, chamado Deliverance, nós descobrimos que existem portais que ligam o mundo macabro da entidade com o nosso mundo real. O observador conta que o governo americano não só sabia da existência desses portais, os chamados overlaps ou sobreposições, como eles também estavam enviando pessoas para reconhecimento desse outro mundo. O governo americano tinha interesse no que poderiam encontrar do outro lado desses portais, seja conhecimento, tecnologia ou minérios. O problema é que muitos que entraram nunca mais voltaram, e os que voltaram nunca mais foram os mesmos. Você provavelmente já conhecia o culto secreto Illuminati do universo do DBD, o famoso culto de Black Veil ou a Sociedade da Serpente Negra. Mas você sabia que esse grupo foi altamente inspirado nas teorias da conspiração Illuminati e também nos cultos a Cthulhu. E esse último grupo é basicamente uma organização religiosa que tem o objetivo de despertar o seu senhor para iniciar uma nova era de caos e mudança. Para quem não sabe, os cultos a Cthulhu fazem parte das obras de HP Lovecraft. No caso do culto Black Veil, eles têm essa mesma crença religiosa num ser místico que é muito fortemente inspirado no próprio Cthulhu, a entidade. E o objetivo deles também é bem parecido, eles querem meio que sacrificar o nosso mundo para a entidade. Mas diferente do culto do povo gigante, o grupo Black Veil tem controle de diversas corporações e até do governo de diversos países, quase como se fosse uma conspiração Illuminati mesmo. Tanto que fica subentendido na história que eles estavam por trás das expedições através dos portais entre os diferentes mundos. No tome 12, ficou exposto que o Black Veil é o grupo que facilita o sacrifício das pessoas para a entidade. Eles já ajudaram a sacrificar vilas, cidades e até países por completo. Como eu falei antes, o maior objetivo do Black Veil é sacrificar o mundo inteiro para a entidade. Bizarro, né Boys and Girls? E você sabia que a artista, antes de ser abduzida pela entidade, fazia parte de uma conspiração Illuminati? O grupo Black Veil estava atrás de matar um ex-agente de operações especiais que sabia demais. Era um rapaz chamado Luis. Porém, Red e Max, sim. A Red que nós conhecemos no DBD. Eles alcançaram esse rapaz antes que pudessem matá-lo. E eles conseguiram remover uma informação muito interessante dele. Basicamente, ele tinha acesso a poesias, cartas e pinturas de nada mais, nada menos que a Carmina Mora, a artista do DBD. Mas por que essas pinturas e textos teriam algum valor para esse grupo secreto? A explicação é que a Carmina era especial. Ela conseguia ver através do véu que separava os mundos. Ela conseguia enxergar os rostos de uma forma que ninguém nunca viu. Que rostos são esses? Eu não faço a menor ideia. Talvez seja dos sobreviventes que estão no universo da entidade. Sei lá. Aparentemente, a Carmina e a sua mãe tinham um dom de ver e acessar as informações de outras dimensões. Então, esse grupo estava atrás das duas. Algumas cartas feitas da Carmina para sua mãe foram interceptadas para que ela achasse que a sua mãe estava morta. Pior ainda é saber que o pai dela sabia de tudo e ele era pago por essa organização para ficar de olho na sua própria filha. Que tipo de pai é esse bicho? E eu achei que o meu era ruim por ter ido comprar um cigarro quando eu era um bebê. Enfim. A pintura da artista com os corvos aparentemente escondia o segredo do Black Veil para sacrificar o mundo. Então, Luiz afirma que eles que mataram a Carmina e o seu irmão. O que dá um insight legal para a história da Carmina e explica porque ela foi raptada e quem estava fazendo perseguições com ela era nada mais nada menos que a própria sociedade da Serpente Negra. Ao menos, ele diz que a mãe dela escapou. Depois que Luiz morre, o Max, que é o novo parceiro da Red, ele tem um péssimo encontro com a artista ao ir buscar suas pinturas no seu túmulo. Basicamente, Max atravessou um portal para o reino da entidade, mas de alguma forma ele conseguiu escapar de lá. Por pouco, ele não foi enganchado pela artista. Você sabia que o Oni não era o único samurai chamado de Oni dentro do reino da entidade? No capítulo 10 do tome, nós conhecemos a história de Saku, a última samurai do clã da Coroa Vermelha. Tinham lendas que a descreviam tão habilidosa com a espada que ela era comparada com um demônio, basicamente um Oni. Numa das suas expedições, Saku acabou atravessando um portal que levou ela diretamente para os Trials, onde ela encontrou o próprio Oni do DBD. E ela não só reconheceu ele, como descreveu que ele era um samurai que executava mercantes, corruptos e falsos samurais. Porém, no fim, ele acabou sendo transformado num demônio pela Serpente da Névoa Negra. Basicamente, dois samurais que foram chamados de Oni se encontraram e desse encontro parte a próxima curiosidade. O que acontece se um sobrevivente luta contra um assassino? Pois é, a Saku e o Oni lutaram, pois de alguma forma ela entrou na Névoa com a Katana. O Oni rugiu e ela rugiu também, resultando num golpe que cortou o braço do monstro fora. O problema é que o braço simplesmente cresceu de volta e a Saku entendeu que a única coisa que ela poderia fazer era fugir. Então, pelo que vimos, é possível entrar com a arma no reino da entidade, lutar com os monstros, porém, é impossível matá-los. Ao menos se você for designado um papel de sobrevivente lá dentro. Eu não sei o que tem que fazer para mudar de papel. Se tem que falar com RH ou o quê? Não sou eu que faço as regras por lá. E finalmente, você sabia que o Dead by Daylight tem um dating sim? Um simulador de namoro no universo do Dead by Daylight. E se você quiser ver ele resumido, eu joguei para que você não precisasse. O vídeo está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.